Música Fala galera, acabamos de sair de onde? Na New York Exchange New York Stock Exchange, da Nise, maior bolsa de valores do mundo Seguinte, tivemos um papo com o Matt Quem é o Matt? Sabe quem é o Matt? Ele é o Market Maker de quem? J.P. Morgan Simplesmente, é pouca coisa A gente perguntou sobre 11 de setembro A gente achava que a gente queria falar de mercado Se caiu ou se subiu E onde nós estamos agora? Estamos aqui de frente para o memorial de 11 de setembro Aqui era o saudoso World Trade Center Que todo mundo sabe o que aconteceu Enfim, perguntamos pessoalmente para o Matt Matt, e 11 de setembro? Como é que foi? Ele está há 25 anos nessa bolsa E ele falou que teve o shutdown Ou seja, o prédio ficou bloqueado Graças a Deus, porque se alguém saísse Podia cair escombro, poeira Enfim, o prédio ficou travado Ele não conseguiu sair do prédio E a bolsa parou E o que aconteceu? O Matt praticamente se emocionou Até eu, que sou mais frio Me emocionei A ideia era de perguntar se subiu ou se caiu Acabou que a conversa foi mais para um lado pessoal O que ele falou? Ele falou que tinham vários amigos dele que trabalhavam aqui perto Claro, isso aqui fica 3, 4 blocos Gente, 4 quarteirões Da bolsa de Nova York Enfim, ele tinha um monte de amigo que trabalhava por aqui Provavelmente um monte de gente que faleceu Enfim, o pessoal ficou muito traumatizado Muita gente saiu ferida Ferida de coração Enfim, muita gente até hoje Não soube lidar com isso Ele falou que até hoje Tem gente que se joga Pra quem precisa falar o que é se jogar Mas muita gente teve prejuízos financeiros absurdos Que estava alavancado Foi uma tragédia Não só financeira, como pessoal Até hoje, quando se ouve um estrongo Barulho mais forte e tudo mais O pessoal, na bolsa de Nova York Ainda fica emocionado Fica ainda com medo Fica meio receoso Enfim, pra quem passou Pra quem estava aqui em 11 de setembro Essa marca vai ficar pra sempre Uma coisa que aconteceu Que é uma coisa bem americana, né Ele falou pra gente também Que o mercado caiu e tudo mais O acontecimento foi na terça-feira O mercado fechou O prédio ficou bloqueado lá Ninguém conseguiu sair do prédio E a bolsa só abriu Na segunda-feira seguinte Seis dias depois Abriu naquele fuzuê O que aconteceu? O mercado continuou caindo Caindo, caindo, caindo Terça-feira veio o que? Patriotismo americano É o que ele falou Que todo mundo falou Não vamos deixar Nossa bolsa é mais forte do que isso É o touro que a gente acabou de ver Não viu o touro? Já assiste esse episódio aqui O touro de Wall Street Vamos fazer um bull market aqui A gente tá unido Aqui é uma nação Seguinte, vamos embora Todo mundo porrar Vamos todo mundo Botar pra cima Terça-feira abriu caindo E depois parece que fechou Numa bela de uma alta Foi uma conscientização Também já tinha passado desespero Mas imagina como é que isso não foi 17 anos depois E pode ver aí Pela cara do Matt Até hoje ele se emociona Como provavelmente Todo mundo ali Até hoje se assusta Com um barulho mais forte Como foi 11 de setembro? 11 de setembro Você estávamos muito perto Nosso oficinas Estavam ao lado da rua E eu passei No centro de trade Na noite Eu passei um ferro De Hoboken Trabalhei um ferro E passei um ferro E eu passei lá E foi cristal Certo E foi maravilhoso E meu amigo Eu tinha um 9-month-old E eu fui para chamar minha esposa Eu não tinha um telefone E nós entrou E nós entrou E eles fecham E eles fecham essa construção E foi provavelmente a melhor coisa Porque as torres Faleu E tudo o Asso e tudo E tudo E tudo Então Então, provavelmente foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para nós, porque quem sabe o que eu iria para mim. Então, perdemos muitas pessoas aqui, amigos, e a palavra foi desculpa. Foi desculpa. Não há outra palavra para isso. Eu ainda me lembro de pensar sobre isso. E quantos dias o mercado foi fechado? Foi no domingo de semana, e nós não abriamos até o próximo domingo. E nós abriamos no domingo, e não havia nada para vender. Todo mundo estava panificado. No domingo de semana, nós abriamos. Nós abriamos. Nós abriamos. E todos basicamente disseram, nós estamos vendendo. E o US patriarismo foi vendendo. Todo mundo disse, você sabe o que? Nós estamos vendendo. E isso foi o melhor feeling. Todo mundo sabia que talvez não era o momento perfecto, mas era o momento certo. E nós estamos vendendo tudo. Não importa se fosse um avião ou algo, e eles acharam tudo. E então, muitas pessoas ainda estão desculpadas por isso. Claro, claro. Eu estava falando de 17 anos atrás, 15 anos atrás. As pessoas ainda estão... Você ouvir uma láboração aqui, as pessoas ainda caem. Oh, realmente? Então... Eu quero dizer... Você sabe... Nós somos fortunados, mas não temos muitos desses eventos que passam. Então... Nós estamos... Muito desculpados. Nesse sentido. Bem, galera. Espero que tenha sido legal esse vídeo aí. Enfim... É uma coisa mais pessoal. Tem um pouco a ver com bolsa. Enfim... Afinal de contas... É uma história da economia americana. E você já sabe. Qualquer coisa... Já se inscreve aqui no sininho. Não deixa de se inscrever no canal. Deixe seu comentário. E compartilhe esse vídeo. Por hoje... Pregão... Encerrado!